Coloca a Day Oliveira aqui pra mim, que já vem chegando ao vivo pra falar justamente também de violência, né? Mais violência. Ô Day, você tá aí na Ramstead, né? No centro da cidade, se protegendo da chuva, porque o temporal, a chuva não para aqui em Três Lagoas. Ainda bem, porque nós távamos nos prezando. Primeiramente, bom dia, que história é essa? Como que foi isso? Agressão e ameaça de morte, né? Isso mesmo, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora. Agressão e ameaça de morte. Por conta da ameaça, a vítima acabou acionando os policiais militares aqui do 2º Batalhão de Três Lagoas. Rude, segundo relatos da vítima, ela teria sido agredida no dia 27, na terça-feira. E por conta disso, né? Após as consequentes ameaças, ela acabou acionando a polícia. Em contrapartida, o agressor, o companheiro, né? O chamado Amazio, quando a pessoa não registra o casamento oficial, ele disse que realmente agrediu ela, mas que não foi no dia 27, que a agressão teria acontecido na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Ele confirmou que mataria a companheira e que tudo tem o seu tempo. Foi essa a fala que ele disse aos policiais. Ele disse ainda que o motivo da agressão seria porque a companheira não teria revelado o local onde ela estaria morando há pouco menos de duas semanas, já que eles teriam brigado e estariam morando em casas separadas. E por conta disso, ele se achou no direito de agredi-la. E a polícia acabou encaminhando os dois, né? O casal, para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para fazer o registro do boletim de ocorrência. A vítima, com medo da ameaça, acabou registrando o boletim e representando contra o companheiro ou o ex-companheiro, né? Se realmente estavam separados, que a agrediu há poucos dias. Eu volto com você aí no estúdio. Fez bem, fez certo, se precaveu. Eu sempre falo que a vítima não deve se calar, sempre deve buscar ajuda, sempre deve buscar a polícia. Afinal de contas, a gente vê tantos casos aí de feminicídio, de mulheres que acabam, por um motivo ou outro, se calando, não falando nada, não se abrindo, não buscando a justiça. E infelizmente, algumas tragédias acabam sendo registradas por causa disso. Sempre busque ajuda. Nunca se cale. Nunca se cale. Dai, obrigado, viu? Daqui a pouco você volta ao vivo aqui junto com a gente.